Oi gente, meu nome é Belly e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belly. No vídeo de hoje teremos escalope de coração de alcatra ao molho madeira. E os ingredientes eu vou deixar aqui e também na descrição do vídeo para vocês. Bora lá? Vamos iniciar o nosso vídeo preparando os ingredientes que iremos utilizar na nossa receita. Para isso, pique em cubinhos meia cebola grande. E você que está assistindo a esse vídeo agora, já é um inscrito do nosso canal? Não? Então clique no botãozinho inscrever-se e ative também o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que pintam aqui no canal. Colabore com o nosso crescimento deixando o seu like, o seu comentário e compartilhando os nossos vídeos com todos que você conhece. Dessa forma, o YouTube identifica que o nosso conteúdo é relevante e indica ele para mais pessoas. Siga também a nossa página lá no Instagram. Essas ações não vão custar nada para vocês, mas vão nos ajudar muito. Depois de cortar em cubinhos e reservar meia cebola grande, pique e também reserve dois dentes de alho. Tchau. 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 Agora que já preparamos os temperos da nossa receita, vamos ao preparo da nossa carne. Retire o excesso de gordura de seis bifes de coração de alcatra. Mas atenção, não corte os seus bifes muito grossos não, ok? Eles precisam ser um pouquinho mais fininhos. Quando você terminar de retirar a gordura da sua carne, tempere-a com sal e pimenta do reino a gosto. Em seguida, reserve. Tchau. 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 Dessa vez, quando o seu molho levantar fervura, abaixe totalmente o fogo, coloque o fogo no mínimo E acomode sobre o molho todos os bifes que havíamos preparado e reservado Como você deixou esses bifes descansando no prato, eles terão soltado um líquido Esse líquido você também deverá adicionar ao molho Em seguida, mexa os bifes a cada 1 minuto para que todos eles absorvam o molho Caso você observe que é necessário, adicione um pouquinho mais de água Tampe a panela e deixe os seus bifes fervendo nesse molho por 2 minutos Após esse tempo, desligue o fogo e o seu escalope de coração de alcatra ao molho madeira Estará pronto para ser servido Tenho certeza que se você fizer, você não vai se arrepender Ah, e um excelente acompanhamento para essa receita é o arroz Piamontese E você sabe como faz? Não? Não tem problema! Aqui no canal nós também temos um vídeo com a receita de arroz a Piamontese E eu vou deixar no final desse vídeo aqui um card com o vídeo dessa receita Tenho certeza que se vocês fizerem essas receitas, vocês não irão se arrepender Pois eles são pratos que em restaurantes tem um preço um pouquinho elevado Mas que são super fáceis e econômicos de serem feitos em casa Bom, então é isso gente, espero que vocês tenham gostado E se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigada E não esqueça que eu estou contando com a ajuda de vocês Então se você ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva Ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo aqui no canal Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos com todos que você conhece Dessa forma, o YouTube identifica que o nosso conteúdo é relevante e indica ele para mais pessoas Siga também a nossa página lá no Instagram Essas ações não vão custar nadinha para vocês Mas vão contribuir muito para o crescimento do nosso canal E eu preciso demais dessa ajuda de vocês Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!